Consumidores vão poder acompanhar pelo celular os preços e a qualidade dos combustíveis vendidos nos postos. A novidade é um aplicativo lançado pela Agência Nacional do Petróleo. Os motoristas terão mais uma ferramenta para pesquisar preços de combustíveis. A partir de 1º de janeiro, estará disponível o aplicativo ANP no posto, que vai mostrar os preços e qualidade dos combustíveis comercializados. A ideia é aumentar a transparência no setor. O aplicativo vai começar em fase de testes. Vai ajudar o motorista a comparar o preço nas bombas e também a encontrar o posto de combustível mais próximo. Eu acho importante, se é bom para a população, que seja bem-vindo, né? Ajudar o país. Usaria sim, sem problema. Porque eu sou um pouco antigo, mas eu não me oponho às inovações. Agora dá para a gente ter mais divergência sobre valores, né? Os valores mais baratos, a gente pesquisar seria bem interessante. Nessa fase experimental, o aplicativo mostrará dados de estabelecimentos do estado de Goiás, que foi o primeiro a enviar informações dos revendedores. A partir de 20 de janeiro, as atualizações serão semanais. E a ideia é ampliar para todo o país. O app desenvolvido pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, vai ajudar a garantir a concorrência no mercado de combustíveis, que tem os preços livres. O aplicativo é de graça e vai estar disponível nas plataformas Play Store e Apple Store.